É Cachoeira de Poder Cachoeira de Poder É uma dupla chamada Raquel e Lucivânia Bom dia, bom dia, povo de Deus Jesus, eu te amo Bom dia, pastora, pai de Senhor Amado, esse ainda é muito animado, né? E nós temos que ser animado O crente tem que ser animado, irmãos O crente não pode ficar desanimado, não O crente animado, ele agrada o coração de Deus Ele chama a atenção de Deus para a vida dele Crente tem que ser animado Bom dia, meus amados Eu também servia gratis, sendo glorificando Esse pai maravilhoso, né? O nosso título hoje é bonitinho Olha, quem anda na fé e marcha no poder Com certeza vai vencer Aleluia Eu rimo, pastora Quem anda na fé e marcha no poder Com certeza vai vencer E sem fé você não pode agradar a Deus É, sim Mas eu creio que quem já está aqui conosco, né? Nesse bom dia Nesse bom dia lindo que Deus nos permitiu Tem fé, pastora É, sim E você que está vendo Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele já fez Vamos entrar então na mensagem Essa mensagem diz que Quem anda na fé e marcha no poder Com certeza vai vencer Isso é uma grande verdade É verdade Irmãos, nós precisamos viver a nossa vida assim A palavra de Deus diz que o crente não vive por vista Quando fala vista, está dizendo que o crente não vive pelo que vê O crente, ele acredita no invisível para viver o impossível Não existia nada E Deus com a sua voz trouxe à existência todas as coisas E esse Deus que trouxe todas as coisas à existência É o Deus que nos ama É o nosso pai É o nosso melhor amigo É aquele que quer nos abençoar em todas as áreas da vida Eu sei que às vezes eu posso estar falando aqui, pastora Para pessoas que estão tristes É, sim Pessoas que estão cansadas Pessoas que estão dizendo Meu Deus, como é que eu vou fazer? A situação não está fácil Pessoas que até passaram a noite em claros, né? É, pessoas que não conseguiram dormir esta noite Que ficaram acordadas, sofrendo, pensando, imaginando, né? Pessoas magoadas, feridas E isso não vai resolver nada Mágoa nunca curou nada Mágoa nunca resolveu nada Mágoa só trouxe tristeza, desilusão E hoje nós estamos aqui para, em nome de Jesus Cristo, dizer Perdoe para que você seja abençoado Perdoe para que Deus abençoe a sua vida Livre-se daquilo que está prendendo as suas mãos Não colecione tristezas, mágoas, palavras ásperas Não colecione Tem muita gente que pega tudo, enche as mãos E as mãos não estão livres É, como é que vai pegar a bênção? Com as mãos cheias de problema As mãos cheias de dificuldade As mãos cheias de mágoas Tem gente que fica olhando para o tempo passado E olha, águas passadas não movem muito Você está vendo uma cachoeira aí Essa cachoeira vai voltar essas águas para trás? Não Águas passadas não movem muito Quer dizer, o que você lembra do passado Não vai ajudar o seu futuro em nada Você precisa acreditar Que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida O que passou, passou Agora é bola para frente É coragem Vamos em frente Vamos lutar Vamos vencer Vamos caminhar com Deus Porque é isso que Deus quer Deus quer o nosso coração alegre Nosso coração feliz E nesta manhã Nós estamos aqui para dizer a você Queremos até dizer que hoje não é dia 21 Hoje é dia 22, pastor E na hora de colocar aqui eu coloquei errado Mas vou corrigir agora Já corrigi Hoje é dia 22 Quarta-feira Hoje tem culto à noite É, quarta profética Culto abençoado com a missionária Aparecida Borges Pregando a partir das sete da noite Compartilhe, viu, pastor? É, mas olha Vamos seguir falando sobre isso Porque isso é importante Quando você ficar preso Às situações da vida Você não vai conseguir se libertar Para ir em busca Da realização dos seus sonhos Você não vai conseguir se livrar disso Mágoas, tristezas, rancores, desejos de vingança Nada disso vai ajudar você em nada Liberte-se Livre Arrebente as correntes Que prendem você a esses sentimentos E diga para Jesus Senhor Esses sentimentos não são seus Não fazem parte do Senhor E eu não quero isso na minha vida não Por favor Pode tirar, pai Tira de mim aquilo que não te pertence Tira de mim aquilo que não vem de ti E Deus vai tirar Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer habitar no seu coração No meu coração E Ele não quer tristeza, pastor É verdade Quer não Deus não quer tristeza, não Deus quer alegria Olha só 1 Coríntios 4, 16 e 17 Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-me Interiormente estamos sendo renovados Dia após dia Pois o nosso sofrimento Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Eita palavra Aleluia A palavra diz Mesmo que a gente esteja desanimado Mas por dentro Há uma esperança Há uma certeza Há uma certeza De que Deus está comigo É isso que a palavra está dizendo Nunca esqueça que Deus é conosco Eu posso estar aqui meio abatido Mas por dentro estou com Deus E Deus gera esperança Romanos 15, 13 Olha aí Que Deus dá esperança Enche você Completa de alegria e paz na fé Para que vocês transbordem De esperança pela força Do Espírito Santo Meu Deus Aleluia Como Deus é bom A palavra de Deus Ela nos incentiva A marcharmos A sermos guiados Pelo Espírito Santo A palavra de Deus Nos fala da fidelidade de Deus Olha Hebreus 10, 23 Alegrarmos com firmeza Alegrarmos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel O Deus que prometeu É fiel Ele vai cumprir O Deus que pode Lhe dar alegria No coração Ele é fiel Ele não vai desistir De você Ah vai não Deus não vai deixar Você sozinho De jeito nenhum Pode ter certeza Ele vai te abençoar Ele vai atender As suas orações Ele vai socorrer você Porque o nosso Deus Ele é fiel Meus irmãos Ele é grande Ele é poderoso Ele está presente Em nossas vidas Em todos os momentos Eu sei que a hora Que você pensa Que está só A momento que você pergunta Onde está o meu Deus Que não está vendo isso Que estou passando Que não está vendo Esse sofrimento Que estou sendo submetido A Ele Onde Ele está Deus onde está o Senhor Mas Deus responde Eu sempre estive aqui Aleluia Eu nunca te abandonei Nunca te deixei Nunca te deixarei Glória a Deus Sempre estarei do teu lado Para te fortalecer Para te abençoar Você pensa Que está caminhando sozinho É você que pensa Mas não esqueça Que Deus caminha com você Lado a lado Para te fazer feliz Para realizar os sonhos Do seu coração Para te dar a certeza Que nos céus Na terra Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus dos montes Ele é Deus dos vales Ele é Deus de providências E Ele vai sempre trazer a você O amor dele O apoio dele A mão dele estendida Sobre a sua vida Aleluia Porque Ele é Deus Meu irmão Vamos orar agora Vamos orar agora Vamos falar com Deus Nesta oração Vamos dizer para Ele Obrigada Jesus Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Obrigada por mais um dia Pode parecer difícil Deus Mas nós sabemos Que a tua mão está estendida Pode parecer difícil Deus Mas nós sabemos Que o Senhor Tem um olhado Para o sacrifício Que estamos fazendo Pai Às vezes As conquistas da vida São difíceis mesmo Mas quando estamos Com o Senhor Nós vamos conseguir Deus Quando estamos com o Senhor Nós temos um Deus Que zela por nós Nós temos um Deus Que na caminhada da vida Mesmo que estejamos Sozinhos nessa caminhada Aleluia Mas podemos sentir A tua presença O teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Aleluia Sentimos Deus Que a tua mão Sempre esteve estendida Senhor Para nos amparar Para nos alegrar Para nos dar força Obrigada Pai querido Atende a oração De todos Que oram conosco Nesta manhã Abençoa os Deus De uma maneira tremenda E poderosa Dá a eles Pai A certeza Dos teus cuidados Deus Do teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas É o teu olhar Pai Que está sobre nossas vidas É o derramar Do teu santo espírito Que nós queremos É a luz A nos guiar Obrigado Paisinho Obrigado por tudo Abençoa a todos Abençoa aqueles Que estão se inscrevendo No canal Abençoa os que estão Compartilhando Abençoa aqueles Que nos ajudam A fazer a tua obra Abençoa poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Amém Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Deus abençoe Viu Muito obrigado Fica com essa mensagem No seu coração Porque é da parte de Deus Para a sua vida E hoje pela manhã Tem Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem a missionária Aparecida Borges No programa Jesus Eu e elas Depois tem o Curto no lar Por cima de Jacó Por cima de Jacó E quarta profética Com a missionária Aparecida Borges Quarta profética Sete da noite Meus irmãos Tá bom Encontro marcado Deus abençoe Fica na paz Compartilhe Compartilhe essa obra Faça o ídolo de Jesus Fica na paz Fica na paz E bom dia